É de noite, nós estamos no ar, muito bem. A São Paulo recebeu ontem um elefante de gelo de 6 toneladas, dá uma olhada. Olha esse elefante, a ideia é conscientizar sobre a caça aos elefantes. E essa campanha deu muito certo, porque desde então nenhum elefante foi morto da savana em São Paulo. Não deu certo, eu não vi, você viu algum elefante morrendo por aí? Eu vi um quase morrendo, mas parece que se recuperou, tomou remédio e já está aqui no estúdio. O que você tinha? Infecção no ouvido. Puxa vida, mas era infecção mesmo ou era uma coxa de frango que você esqueceu lá? O que será que era? Andei de moto com uma velha, peguei muito vento. Que velha. Dona Guiomar. Vai se catar. Você é um diguinho de moto. Desculpa, amingau, mexer com a sua mina. Bom, vamos continuar o programa? Sim. Não gosto de pôr minha mãe no meio das brincadeiras. Eu respeito aquela velha da sua mãe. Tá bom? Você já falou várias da minha mãe, agora qual o problema eu falar da sua? Foi dia dos pais ontem, vamos respeitar a família? Que é tão carinhosa comigo. Vamos respeitar a família. São Paulo teve o fim de semana mais gelado do ano. Tava tão frio que nenhum paulistano esquentou a cabeça com o trânsito. O que vocês acharam? Tava frio. Escuta essa. Tava tão frio que eu fui no restaurante e falei, me dá uma sopa. O garçom perguntou, quantas bolas? O que você achou dessa? Ah, que a sopa virou sorvete. Gostou? Fez tanto frio em São Paulo que olha a estátua do Borba Gato. O que vocês acharam dessa? Gostou dessa? O cara teve maior trabalho que fazia a montagem. Ele fica melhor assim do que do jeito que ele é, não. É porque eu não entendo. Tem mais uma. Tava tão frio que eu fui mijar e saiu raspadinha. Gostou dessa? É boa. Agora, na Escócia, um jogador entrou em campo com tornozeleira eletrônica. Dá uma olhada. Olha isso, bicho. Esse ficou sem moral pra chamar o juiz de ladrão, hein? Eu não sei que posição ele joga, mas deve ser roubando bolas. Mas esse jogador é um exemplo. Ele pode não ser tão bom assim, mas corre igual um condenado. O que você achou dessas? Eu nem prestei atenção. Na Argentina, velhinhos fugiram de um asilo pra assistir um show de heavy metal. E eu não fiquei impressionado. Porque se você for num show do Rolling Stone, que não falta idoso. Inclusive tocando em cima do palco. E testemunhas oculares disseram que esses velhos tavam se remexendo todo ao som do heavy metal. Mas era só Parkinson mesmo. Coloca a foto dos velhos roqueiros aí. Cadê? Aê! Hoje... Hoje, no programa seguinte, vamos lá. Ó, vou te explicar. Ontem... Ontem foi dia dos pais. Então, hoje a gente chamou aqui o filho de um cara que eu sempre cresci e assisti. Vai, quem é o pai desse cara? Quem aqui nunca ouviu versão brasileira? Herbert Richards. Pois o filho dele tá aqui hoje. Herbert Richards Jr. Também tem leite o show, o dia dos pais e o trajeto.